Você é uma daquelas pessoas que gosta de aprender sobre um monte de coisa, conhecer coisa nova, ver tudo que aparece na sua frente, você quer entender como funciona ou ver o que que rola? Não? Então já cola com nós. Cola com nós que hoje eu vou te mostrar como abrir a sua mente. Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tamo feliz, tamo de volta produzindo muito conteúdo. Eu espero que vocês estejam gostando. Se não tá gostando, pode me mandar mensagem também. Não esquece de seguir o nosso Instagram oficial feito pra produzir conteúdo pra vocês, o Guia Nóis. Então o link tá aqui embaixo, vai aparecer aqui na tela o nosso arroba. Vai lá, segue a gente, que a gente tá produzindo muito conteúdo legal. E até dá pra gente bater um papo mais ali pessoal, mais uma coisa mais, né? Mais íntimo ali, maneira. Assim, eu não sei você, eu não sei como é que foi a sua experiência, como é a sua experiência na vida. Mas a minha foi que eu sempre fui um cara muito fechado, assim, pra coisa nova. Sabe, eu sempre tive muita resistência com coisa nova. Então, e pobre, pobre tem uma coisa ainda maior de ser mais resistente, né? Porque a gente pobre, a gente sabe ali, assiste um Angolo, um SBT e Recó. É o que funcionava na minha casa, nem Band funcionava. Então eu passava o dia todo assistindo televisão. Novela, eu via desde a Malhação até a Novela das Nove. Hoje em dia tudo mudou, hoje tem internet pra caramba, Netflix, eu não sei se você faz isso. Mas eu fazia muito. E assim, uma coisa que eu tive muito forte foi um choque cultural quando eu entrei na faculdade. E não é por estar na faculdade, mas por ter, por conhecer pessoas muito diferentes de mim. Eu percebi que a galera manjava muito, mano. Sobre teatro, sobre filme, livro, diferentes músicas. E eu não sabia porra nenhuma. O máximo que eu tinha ouvido era a Anitta e acabou. Eu gosto da Anitta ainda, não tô falando mal dela. Só que só isso que eu conhecia. Você cancelado porque eu gosto de Anitta? Eu gosto de Anitta mesmo, tá mentira. Porra, é isso que eu gosto de Anitta. Se você não gosta de Anitta, pode sair da descrição aí. Zoeira. Aí você pode me dizer, tá, mas e daí? Conta com os seus problemas, eu não manjo de teatro, ele manja. Eu quero que se foda. E uma coisa que eu aprendi, assim, tomando porrada, é que os grupos sociais, as pessoas, o jeito que elas se encontram, é pelos gostos. É como elas gostam de coisas parecidas. E a maioria dessa coisa, ela inicia pelo entretenimento. Que é música, é coisa que você faz quando você tá à toa, né? Que é o não trabalhar. Então, eu comecei a perceber que quanto mais você se abre pra coisas novas, maior a possibilidade de você conhecer pessoas novas. E, mano, isso é maravilhoso. Então, por mais que você hoje esteja no seu Twitter com a sua galerinha, esteja no seu Instagram, esteja no seu Facebook, fechado ali no seu mundinho, na sua bolhazinha, muitas vezes talvez você sente aquilo, pô, eu queria conhecer gente nova, mano. Queria ser um cara mais aberto, queria ser uma menina mais aberta, uma pessoa que conhece mais pessoas. Isso tá totalmente relacionado a um vídeo que eu já fiz aqui no canal sobre como vencer a timidez, que eu falo muito bem sobre essas coisas que a gente tem medo, de conhecer gente nova, de fazer coisas novas. E acho que a principal coisa pra você dar o pontapé inicial, é você conhecer coisas novas. Abre a mente, sem preconceito. A principal coisa que evita, que impede a gente de conhecer coisa nova, é o preconceito, eu falo, ah, esse bagulho é bagulho de roqueiro, ah, isso aí é coisa de gay, ah, isso daí é coisa de hétero, ah, isso daí é coisa de não sei o quê. Tudo é coisa de alguma coisa e, mano, você tem que aprender, você tem que conhecer. Você não é obrigado, ó, isso não tem o quê, mas é bom que você faça pra que você abra a sua mente, te expanda a sua visão de mundo. Quer ver uma coisa que aconteceu muito comigo? Ó, é museu. Museu, porra, eu achava museu um bagulho chato, mano. Pensa num bagulho que eu achava chato. Chegava lá, museu, com esse bagulho parado, uma vontade de dormir louca. Mas depois eu conversando com a galera, me ensinaram que, mano, o museu você tem que ir pra sentir. É uma alombra meio erudita, assim, sabe? Uma parada meio... Você chega, você olha pra tela, ali pra aquela foto, o que tiver a imagem ali, as coisas lá, a escultura, você se permite sentir. Mano, olha como é que isso é louco. E eu fiquei, mano, isso é alombra, isso é coisa de gente... É maconha, né? Coisa do pessoal da UNB, né? Só que, mano, um dia eu peguei e me permiti. Falei, ah, vou olhar pras coisas e alombra. E eu senti umas paradas diferentes, mano. Foi legal. Então, é uma coisa que eu te aconselho a ver coisas novas. Então, por exemplo, ó, esse mês eu comecei a ler mangá. Ah, meu Deus, mano, preconceito que eu tinha com o mangá. Eu achava que era coisa de virgem, coisa de gente que não faz nada, coisa de gente à toa, coisa de gente louca, coisa de japonês maluco. Mas você vê, comecei a ler e tô me amarrando, mano. Uma parada nova, muita gente lê. Dá pra eu conversar com a galera sobre isso. Filme, aqueles clássicos, Poderoso Chefão, nunca tinha visto. Ai, mano, Poderoso Chefão, porra, bagulho chato de 1970. Maneiro o filme. Música, só igual eu já falei, só ouvia a Anitta, só funkzão, o Rio de Janeiro aqui, ó, pesadão. Comecei a ouvir uns MPB, as paradinhas mais maneiras. Não tô falando que você necessariamente tem que ouvir coisa de... Coisa chique, só ouvir música clássica. Não é isso que eu tô dizendo. É conhecer coisas que você ainda não conhece. Então, se você nunca viu tal filme que o pessoal tá te recomendando, veja. Se eu nunca leu tal livro, leia. Dou tanto a minha vida que eu já fiz dois vídeos sobre isso aqui no canal, sobre Os Vingadores, não é um filme clássico, mas é um filme que mexeu comigo. E sobre o post do Netflix também mexeu comigo. Então, assim, eu acho que isso mudou bastante a minha vida, pode ser muito importante pra você. Eu te desafio a colocar aqui nos comentários coisas que você não fazia antes e que você começou a fazer ou a consumir e você percebeu que era muito bom pra você e acabou esse preconceito. Curtiu esse vídeo? Então já cola com nós. Cola com nós que é cultura. Cultura.